Olá galera do YouTube, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje você vai aprender um pouco sobre como fortalecer os ombros para fazer ataque no voleibol. Aqui também pode ser feito um trabalho para tríceps, tá? Olha a base de perna aí novamente, estou com a perna direita na frente, a perna esquerda atrás e fazendo o movimento simulando uma levantada ou propriamente com as duas mãos já simulando o ataque. Este trabalho serve para todos os atletas no voleibol, mas o mais importante é o trabalho para levantador. Fazer uma remada. Este trabalho também pode ser feito com três séries de 15 e você aproveita e trabalha com a respiração. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca.